Salve jovens, tranquilo com vocês? Trazemos um vídeo para vocês aqui no canal Antes de mais nada rapaziada, não deixe de deixar aqui like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo Acionar o sininho para receber notificação, é nóis Rapaziada, vou estar indo no Val de Torneira ali Vou estar, igual eu falei no vídeo dos eixos traseiros que eu fiz do Fusca, da Multicinética Eu vou estar indo buscar uns tubinhos de inox Para poder fazer a saída d'água do coletor Aí vou estar mostrando para vocês quando chegar lá, fechou? É nóis, tamo junto Acompanha aí Aqui já tem a curva, agora eu vou arrumar uns pedacinhos de tubo e um pedacinho de chapa Para poder fazer a flange, fechou rapaziada? Acompanha aí o vídeo aí, hoje esse vídeozinho vai ser longo, hein? É nóis Imaginando as escaminhas ali, ó E parando as peças agora, rapaziada Aí não tem como a mangueira escapar Não, não, já não, vai ficar top, hein? Tá, bem Esse aqui é o cabeçote da Audi 20 válvulas Vou estar fazendo aqui A flange para a saída d'água Certo? Você viu aí no valdinho que eu pedi para ele Peguei dois pedacinhos de tubo com ele, ó Ele fez a escama aqui para colocar a mangueira Para a mangueira não escapar Aí essa aqui vai ser a medida da mangueira do radiador E essa aqui é a medida da mangueira da bomba d'água Certo? Aí aqui, ó Eu peguei um papelão aqui, ó Fiz o desenho aqui, ó Da flange, ó Certo? Fiz o desenho aqui da flange Aí eu vou fazer o que agora? Eu peguei esse desenho aqui, ó Coloquei aqui em cima Coloquei aqui em cima E cortei, ó Certo? Cortei Eu vou acabar de furar aqui Depois que eu acabar de furar Eu venho, posiciono ela certinha aqui E faço esses dois furos Certo? Aí, ó Aí esse tubo aqui, ó Eu já fiz uma curvinha nele aqui Para ele encaixar assim Porque ele vai ficar assim Vou pegar aqui para vocês, ó Vai ficar assim, ó Ele vai ficar assim, ó E a curva de inox aqui, ó Olha como é que vai ficar um Tzinho, ó Certo? Aí aqui vai para o radiador Aqui vem para a bomba d'água Aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui, ó Aquele tubo lá Deixa eu jogar esse pote para trás Ele vai sair aqui, ó Rente aqui, ó Aí daqui ele vem a mangueira E a mangueira vai entrar aqui, ó Certo? A mangueira entra aqui Daqui ela sobe E entra no tubo d'água aqui Certo? É o que eu vou fazer ali Vou fazer a furação aqui E já mostro para vocês E aqui eu vou ter que fazer um furinho aqui também, ó Que é a mesma saída aqui Depois só soldar Certo? Depois só soldar, rapaziada Duas curvinhas, ó Duas curvinhas Aí, ó R$111,00, ó Duas curvinhas de inox, ó R$111,00 Essas duas curvinhas Certo? Agora aqui, ó Agora aqui, ó Vou fazer o que? Vou fazer esse furo aqui Vou fazer esse furo aqui Esse aqui eu vou fazer na serra ao copo também Vou acabar de furar esse aqui Aí depois eu venho posicionar a posição que eu quero aqui Dou uns pontinhos de solda E depois só soldar Certo? Filmar aqui fora pra vocês Que o Zé tá lavando lá Tá com o barulho da VAP lá, ó Já fiz o furo aqui, ó Certo? Fiz um O furinho certinho Aqui, ó Já fiz o raio aqui Agora essa peça vai ficar aqui, ó Deixa eu segurar com o pé aqui, ó Agora essa aqui vai vir encaixar certinho aqui, ó Vai vir encaixar certinho aqui E essa aqui já vai vir ficar aqui, ó Certo? Eu vou posicionar ela Já vou dar um ponto de solda na MIG mesmo Na solda MIG eu vou dar um pontinho de solda aqui Pra deixar na posição Pra depois mandar soldar Certo? Aí eu vou posicionar tudo na posição Dar um pontinho Depois só mando soldar no inox, ó De novo pedindo ajuda aos universitários Né, Jorola? Pra casa cai, né, bicho? Tem jeito É, rapaziada Fazendo um furo ali, ó Pra passar Passar o cana aqui, ó Certo? Vou mostrar pra vocês aí Já como é que ficou a ponteada, ó Eu pontei já, ó Certo? Pontei aqui Pontei aqui Coloquei essa outra chapinha de inox em cima Pra poder fazer o furo Pra colocar dois sensores aqui em cima E agora eu tô abrindo o furo da flange daqui, ó Certo? Aí, ó Jorola vai ficar famoso no YouTube, velho Não é não, Jorola? Fala aí, você falou? Alguém tem que fazer a parte difícil Misericórdia Misericórdia Vamos acerrar o copo só Aí, rapaziada Tô aqui no Caetano Escapamento, ó Trouxe pra ele soldar Aí, ó Como é que ficou, ó Aí, ó Como é que ficou a peça, rapaziada Tudo soldadinho, hein? Ah, agora é só montar lá Só alegria Eu vou pôr no cabeçote Pra vocês verem como é que ficou Ainda tá meio quente, né? Que ele soldou quase agora Soldou na Tig Aí, ó Certo? Depois eu vou dar uma planeadinha aqui Já era Chique As artes que ele faz aí, ó Dão pipe Misericórdia Certo, rapaziada? De novo aqui perturbando Chegando saco Aí, ó De novo, ó Ó, Rafael Ele não gosta De novo, velho De novo Mas pode vir aí Misericórdia Ô Moro do lado e vem encher o saco 60% do rusco Vai vir daqui, ó Ô, Jarola Fui criado aonde, Jarola? Aqui na minha oficina Dei ele usando fralda Aqui na minha oficina Aprendeu tudo aqui Misericórdia Aí, agora é só fazer a rosca, só O que você tá fazendo aí? É a parte difícil Você não consegue É, você me deu uma tarefa aqui, ó Tô fazendo outra coisa aqui Ó O skate tá na minha esfera Essa tá acabando, viu? Tô fazendo Misericórdia Quantos anos de convivência, Maldir? Desde que você nasceu Misericórdia Começou com bicicleta Olha o testemunho aqui, ó Carrinho de madeira Carrinho de madeira Rolimã Agora já tá no Fusca Misericórdia Aqui tá Aqui tá testemunha da vida Que eu aprontava O Binho era doido Que já sofreu de acidente É isso Misericórdia Fala assim não Fala aí Fala um pouquinho aí, Jarola Tá vivo porque Deus existe Porque tá vivo porque Deus existe Rapaziada, finalizou já Olha como é que ficou, ó A flange Foi feito os dois furos pra dois Sensores de temperatura Ali, ó Olha lá dentro, ó Só a pontinha do sensor, ó Certo? Colocado no motor Vou mostrar pra vocês, ó Como é que ficou, ó No motor Essa saída aqui Vai sair uma mangueira daqui E ligar Aqui em cima, ó Aqui, ó Vai sair uma mangueira daqui E ligar aqui Vai sair uma mangueira daqui E ligar aqui, ó Qualquer uma dessas duas saídas Vai sair uma mangueira daqui E ligar aqui Aquela outra Vai ligar No radiador, certo? E aqui os dois Sensores de temperatura, ó Não pegam em nada Aí, ó Longe de tudo, ó Não pegam em nada Certo? Aí, ó Finalizou, rapaziada Essa parte Certo? Vou pegar aqui de trás Pra vocês verem, ó Ó lá, ó Agora, rapaziada Falta fazer o que? Como eu tenho uma curva só Falta eu comprar mais uma curva De cano De 38 milímetros E um metro de cano Pra quê? Pra me fazer a tubulação dessa E outra saída Eu vou colocar uma curvinha virada pra cá Aí vai sair uma mangueira daqui Ligando essa curva E o cano vai vir atravessar lá por baixo Aqui por baixo mesmo O cano vai vir atravessar aqui por baixo Daqui vai ter outra curva descendo aqui, ó Pra interligar nessa mangueira aqui, ó Essa mangueira vai tá aqui, ó Aí vai interligar nessa mangueira aqui, ó Na saída da bomba d'água aqui, ó Essa saída aqui Vai pra aquele lado do radiador Fazendo essa parte Já acaba essa parte de ligação de água Porque a daqui do reservatório Desse reservatório aqui Vai ser uma mangueirinha aqui, ó Do reservatório E ligar aqui, ó Certo? Ligar aqui Uma dessa aqui vai pra cá E a outra vai pro reservatório E esse outro pino do reservatório Vai ser ligado aqui em cima do radiador ali, ó Certo? Vai uma mangueirinha dali Aqui Eu posso vir com um caninho aqui Passar um caninho por aqui, por dentro aqui, ó Pra ligar aqui em cima Ó a mangueirinha Tanto faz Certo? Agora faltou comprar mais uma curvinha E um metro de cano Pra fazer essa parte Certo, rapaziada? É um videozinho rápido aí, ó Agora Vou ver se eu posto Mais um video pra vocês O coletor de escape aqui Ficou pronto Eu vou buscar o coletor Amanhã Aí vou gravar mais um video pra vocês A montagem do coletor Colocar a turbina no lugar Pra calcular Pra onde vai passar a pressurização A pressurização, rapaziada Vou mudar isso aqui Pro tubo da pressurização Vai passar aqui embaixo, aqui, ó Vai ser no próximo video Fechou, rapaziada? Aí, rapaziada Se vocês gostaram desse video aí, ó Deixa eu deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar esse video É nóis Tamo junto Partiu pro próximo video